Maria Hermínia da Costa Faria, de 66 anos, morreu na tarde de terça-feira após ser atropelada em Várzea Grande. Ela estava atravessando a avenida quando foi atingida por um motociclista. O condutor, de 55 anos, não tinha carteira de motorista. De acordo com as investigações, o acidente foi registrado por volta das 1h da tarde. Os populares informaram que Maria estava terminando de atravessar a rua quando foi atingida pela moto. Ela ficou caída no chão até ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. O motoqueiro também ficou ferido e precisou ser resgatado. As vítimas foram levadas para o pronto-socorro, mas Maria não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo assim que chegou na unidade de saúde. Já o motorista estava com os ferimentos pelo corpo. A polícia tentou fazer o teste do bafômetro nele, mas devido aos ferimentos na boca, não foi possível. Foi constatado ainda que o motoqueiro não tinha carteira nacional de habilitação. A polícia tentou fazer o teste do bafômetro.